Fala galera, estou aqui na Decapon Brasil LAR Center para falarmos sobre ciclismo. Estou aqui no evento do Brinca Bike, é um evento para falar sobre segurança no trânsito para crianças de 4 a 12 anos, vamos lá conferir. Fala galera, antes de começar esse vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, apertassem aquele sininho ali, dá aquele joinha e bora para o vídeo. Estou aqui com a Janice, eu gostaria de saber quais são as etapas do evento, o que vai ter no evento exatamente? A gente divide em 4 partes básicas, primeiro a gente senta e se apresenta, eu me apresento para as crianças, as crianças que se apresentam para mim, ou para quem estiver participando, o Cauê ajuda também, o Marcelo, que não está aqui hoje, pergunta qual o nível de prática dela, se elas já tem contato com a bicicleta, se elas andam no trânsito, se elas usam como mobilidade, ou se os pais usam como mobilidade, o pessoal animado. Depois a gente vai falar um pouco sobre os componentes da bicicleta, o que é uma bicicleta, qual o procedimento de segurança para andar de bicicleta, não só como uma brincadeira, mas como um transporte mesmo. Depois a gente vai falar sobre regras de trânsito, placa de sinalização, quais são as regras para ciclista, quais são as regras para pedestre, quais são as regras para motorista, como a gente divide esse espaço comum, todos dentro da mobilidade urbana. Por último a gente vai fazer algumas brincadeiras entre eles, tudo bastante saudável. Depois a gente faz uma simulação de trânsito com eles, para eles verem como funciona o farol, o respeito ao pedestre, segurança mesmo, tudo bem leve para eles brincarem também, porque a ideia é que eles aprendam brincando. Legal! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, tudo que a molecada aprendeu na teoria, agora vai aplicar na prática. Vamos ver. Se inscreva no canal. E aí... Aê! E aí... É isso, galera. Este foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a Decathlon Brasil Lar Center pelo convite, em especial a Janice. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a Bitwing, que é a marca de ciclismo da Decathlon, é só vocês acessarem www.decathlon.com.br ou virem aqui para a Decathlon Brasil Lar Center para testar os produtos, beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Aproveita e se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Aperte o sininho. E... Até o próximo vídeo. Valeu! E aí... E aí... E aí... E aí...